Fala do almoço, vamos almoçar, olha o almoço aí, o almoço tá pronto, hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia 26, dia 26 de setembro de 2022, é dia de começar a batalha, a labuta, segunda-feira é o primeiro dia útil da semana, então é quando a gente começa a labuta, minha câmera não tá querendo ficar certa, agora acho que ficou, vamos labutar? Tem gente que já tá labutando, né? Ah, eu vou começar essa segunda-feira aqui no facebook.com barra paulo maciel da rádio, ó, tem um noni aqui que tá madurando ainda, olha o noni madurando ainda, tá verde, é de vez, vou começar meu almoço, nesta segunda-feira, 26 de setembro de 2022, com meu picolé caseiro, olha aí, olha aí, olha aqui meu picolé caseiro, galera, e várias frutas misturadas, coloquei inclusive gengibre, tem manga, gengibre, não sei se eu coloquei banana, jambo, nossa, picolé caseiro, picolé é caseiro, picolé é um sorvete, é mais picolé porque tá durinho, você pode fazer a mistura que quiser aí, e se as frutas não tiverem muito maduras, você coloca um pouquinho de açúcar ou adoçante, eu coloquei um pouquinho de adoçante, porque as frutas não eram muito doces, né? Jambo, a manga não tava muito madura, Ah, tem noni também, noni, hum, olha aí, excelente esse meu picolé caseiro, hein? Hum, quero um pedaço nem mais, tudo que eu como tem que cair um pedaço no chão, um alô aí para o Valmir Araújo, que está sempre assistindo ao momento do almoço, Helis Bragança também, Helis Bragança, é o único que tem esse nome, Helis Bragança, parabéns, tá? Tem meu amiguinho também aqui, ó, ó, já tem as frutas cristalizadas, eu comprei na semana passada, mas não comi tudo não, olha, frutas cristalizadas, olha essa manga, hein? Mangas espadas, madurinhas, hein? Peguei essa manga, se não me engano, na Praça Sol Poente, lembro que o finado prefeito de Lubinda, na época que administrou o Colatino, ele mandou plantar muitos pés de manga na Praça Sol Poente, hein? Aí eu passei lá, não sei se foi domingo, sábado, sei lá, aí peguei umas manguinhas lá, e essa aqui tá gostosíssima, porque ela tá bem madura, tá? Tô até tirando as feridas, as manchinhas, já higienizei, crianças chegando da escola, do primeiro turno, né? Do turno matutino, olha, que coisa linda, saborosa, muito boa, você come com casca, porque a vitamina maior tá na casca, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer, não sei se é a maior, né? Tem uma grande vitamina na minha casa. É só higienizar de jeitinho, né? Você passa um... Faço um sabão, uma escovinha, eu faço aqui. Olha, meu almoço principal tá aqui. Canjica de milho. Ou milho de canjica. Milho amarelo. Tá no facebook.com.br.paulomaciel.com.br. Vou colocar também no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no youtube, pauloroberto maciel, no instagram, pauloroberto maciel, seis barras. Olha meu alho em pó. Vou colocar um pouquinho de alho em pó. Eu uso o alho em pó, às vezes, que é mais prático. Olha, eu gosto de alho. Eu gosto de comer o alho in natura, inclusive. Mas aqui eu tô colocando ele por cima da comida. O gráfico aqui, o mais correto, de acordo com a etiqueta, é comer com garfo, né? É, hein? Ó. Tem polenta. Olha a polenta. São sobras de almoços anteriores. Eu não jogo nada fora. As sobras eu deixo na geladeira, né? Durante algum dia. Um, dois, não sei. Depois eu faço a mistura. A mistureba. Olha aí, jurubeba também. Aqui tem jurubeba, milho amarelo, coxa de frango. Olha a coxa aqui, ó. Essa coxa eu comprei 9,98 quilos. 10 reais, hein? Ninguém volta dois centavos, né? Comprei no supermercado romano, praça Isidoro Binda. Bairro Vila Nova. Gente, eu acho que eu não cozinhei bem, ó. Não tá meio por dentro da coxa, não tá meio vermelho. Parece que tem sangue ainda. Ah, agora vai... Depois eu vou cozinhar mais, né? Cozinhei duas vezes em panela de pressão. Tô vendo que as coxas tão meio vermelhadas, tem sangue ainda nela. Depois eu cozinho de novo. Ainda tem mais, lá. Comprei um quilo, né? Aqui só tem dois pedaços. Mas deve ter uns cinco pedaços aí. Um em um. Olha aí, ó. Sobras. Então você pode fazer isso. Uma mistura. Uma mistureba. A gente faz um mexidão. Aí. Polenta. Milho. Jurubeba. Jurubeba. É do pomar da minha terceira mãe, Azia. O pai do Jardim Planalto. Ela tem um pé de jurubeba lá. Desde quando. Eu pego lá também um cajá. Tem um... Aquele cajá. Aquele pé de cajá. Pequenininho. A planta anã. Cajá não. Pelo menos a árvore é anã, né? Mas o cajá eu acho que é normal. Muito bom, hein? Vou continuar comendo. A força de galinha tá muito gostosa. Pelo menos eu acho que não cozinhou bem. Mas eu vou comer só essa parte de cima que tá mais cozida, né? A parte de dentro assim eu vou deixar cozinhar melhor depois. Vou continuar comendo. Inclusive quero ver se eu como. Ficou alé tozinho hoje. Vou fazer mais. Um abraço a todos, hein? Bom moço pra vocês. Tem a Geisiane Rodrigues também assistindo. Um abraço, Geisiane. Boa semana pra você. Ah, quem me pediu um alô também foi o meu amigo Adão Cruzio. Um abraço, Adão. Tá sempre acompanhando aí também, né, Adão? Um abraço pra sua mãe, dona Luzia, suas irmãs, sua família. Que a paz reine na sua casa, ok? Agora eu vou continuar comendo, tá? Vou parar a gravação porque senão fica muito longa. A gravação longa, o pessoal vai ver. Então eu vou parar. Vou colocar lá. Pra vocês ficarem vendo. No YouTube, Paulo Roberto Maciel. Instagram, Paulo Roberto Maciel. Vocês vão. Blog, repórterpaulomaciel.blog. Pós-pós-pós. Falou! Olha a rua já, o Tachachigui aqui. Fé, pátria, família e liberdade. É o nosso lema. Fé, pátria, família e liberdade. É o nosso lema. Fé, pátria, família e liberdade. A rua já, o Dachachigui, dessa travessa aqui, olha. Ela é problemática. Só de Paralelepipes, olha. É lisa, gente. Tem dia que os carros aqui escorregam aí, não sobe de jeito nenhum. Olha, tem até marca ali de pneu, olha. Você tem que dar um jeito nessa rua. Ou colocar bloquete ou um asfalto grosso. Eu acho que o asfalto grosso seria melhor, como tem lá no canto. Só que aquele canto ali também está desnivelado. Tem que ser... Está muito empinado, digamos assim. Tem carro ali que fica suspenso. Não tem engenheiro de tráfego na prefeitura, não? Sei lá. Até o pessoal de obra mesmo sabe. Engenharia de tráfego, é isso? Sei lá. Shalom! A paz de Deus para todos! Vamos continuar comendo! Olha, tem manga ainda, tem picolé, tem polenta, tem coxo de frango, hein? Fé, pátria, família e liberdade! Alô! Abraço a todos. Bom almoço para vocês. Alô, Fernando Arpini. Bom almoço para você também. Olha aí. Bom almoço. Bom almoço. Almoço simples, veja, gente. A manga eu peguei na prática do Topo N. Galinha eu comprei por... 10 reais o quilo. Coxa de frango. Uma promoção. Milho. Comprei na promoção também. Lá no Amigão Bose. Estava numa promoção. Comprei. E aí por aí vai. Um almoço simples. Não gasta nem... É nem 5 reais nesse almoço aqui. Shalom! A paz de Deus! Nós temos que agradecer sempre. Eu vejo gente reclamando da vida. Gente que tem salário, tem emprego, tem casa. Reclamando da vida. Reclamando, reclamando. Por isso que esse pessoal está tudo doente. E ao invés de olhar para o céu e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Pela minha vida. Obrigado, Senhor. Pelos dons que eu recebi. Obrigado pelo salário que eu recebo. Pela minha família. Pelos meus amigos. Obrigado, Senhor. Ao invés de agradecer. Muita gente só sabe se matar com a mágoa dentro do peito. Abra seu coração para Deus, amigo e amiga. Não se chama de amor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém.